Toma! Morreu pro bêbado! Pera aí, pera aí! Nem fudendo, mano! Pera aí, cuzão, você tá jogando com... Ô! Pera aí, pera aí! Vai, vai, vai! Você tá jogando com o dedo, cuzão! Tá jogando com o dedo? Nem... Com o bêbado, carai! Tô bêbado! Você tá bêbado? Lógico! Mano, se tu for herder com o bêbado, você é muito ruim! Sério? Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Deixa eu herder o som do jogo! Você tá bêbado mesmo? Eu tô, mano! Nem fudendo! Ah, mano, quando eu tô bêbado, eu jogo melhor, mas nunca joguei com o pro player, primeira vez! Você tá bêbado, você jogando, você é muito ruim! É! Calma aí! Caralho, cuzão! Tá em live? Tô, tô! Calma aí, cuzão! Dando uma brincada aqui, né? Calma aí, vou trocar a skin pra dar sorte! É a skin que tá dando azar, calma lá! Agora vai dar sorte! Dali! É os guris! Você vai jogar no campeonato? Não, eu não jogo no campeonato não, não! Eu só... Só zou mesmo! Só por ti a vida, né, pô! Você tava agora numa festa? Não, eu chamei um parceiro pra jogar... Pra tomar umas cachaças aqui comigo! Aí, do nada! Vem, cuzão! Tem que o bêbado... É um fardo! Tem que ser parceiro! Vem! Tá vindo aí! Eu mandei um jato pra ele! Só isso, cuzão! Toma! Eu sou o Enzo! Que merda essa! Toma! Filha da mãe! Não dá, mano! Ai, caralho! Joguei com um bêbado no meu mapa de x1! Que que é isso, mano? Vem, cuzão! Vem, cuzão! É só um tipo que você encontra um bagulho desse mesmo! Vem! Quais anos você tem, mano? Eu tenho dez aninho, mano! Quanto? Dez aninho! Dez aninho! Dez aninho! Hahahaha! Apenas! Dez anos que você vê eu só o quadrado! Só se pôr! Hahaha... Que isso, tio! Vem, cuzão! Vai! Ai! Aaaaaay! Que da mãe! hairi! Hahaha! Eu tava atirando live agora a pouco dos traps e jogando lá com o master. Ai, muito bom, mano. Que que é isso, velho? Ai, filha da mãe! Ai! Eu tirei o efeito, mano. Tive que colocar o efeito, mano. Que da hora. Era mais da hora. Que efeito? É, o efeito de bêbado, mano. Tá ligado? Você nunca viu. Você tá... Efeito de bêbado é da onde? Aqui, tio. Nossa senhora. Tem um efeito de bêbado aí num programa aí. Um dia... Você pesquisa aí. Você vai ver no Google. Mas é, tipo... Ai! Ah! É louco! Toma! Morreu por bêbado! Morreu por que ruim! Ó, tu é muito ruim! Morreu por bêbado! Morreu por bêbado! Clipa, rapaziada! Clipa, clipa! Ai, year! Ai, yee! Tu tá... Aposenta, Suethan. Aposenta... Aposenta, tio! Pode parar de jogar Pode parar Toma! Toma! Apuseta, suete! Apuseta! Nossa senhora Já vou voltar pro competitivo firme e forte Segura Se é o Rock Lee, é o joga bêbado melhor? Ai! Ai, pirei! Ah, você tá trolando aí Foda-se Filha da mãe! Achei fácil Rapaziada, quem joga melhor? O bêbado ou o pro player? Fala tu, rapaziada O pro player, né, Seat? Que isso? Toma! Nossa! Não, isso aí você deixou, você deixou Deixa aí, é, eu deixei Esse aí eu deixei Mano, você vai acabar com o meu voucher, mano Se chegar no ouvido dos caras que eu perdi pro bêbado, os caras começam a me zoar Credo, mano Rapaziada Você tá jogando da onde? Da prisão? Pelo iPhone? No celular aqui, tá travando Calma aí, tem que tirar o povo É o povo? Vem! Pirainha, vem! Pirainha! O pai tá amassando Tô duro Nossa senhora Aqui você já levou um poro, hein? Nossa senhora, tão bem Tão bem Como arrebentar um bêbado em 3 segundos? Tá contando Um Vem Dois Vem! Já foi o 3, tio Nossa! O seu tempo parou, tranquilo Só? Calma, o 3 tá chegando ainda É porque tá tudo dentro Tá, beleza Você tomou caixada sozinho, hein? Ah, tava É que eu acabei de chegar do trampo Três Nossa senhora Falei Falei que você ia morrer Se você descobrir porque é o trampo 10 segundos, 10 segundos literal Vambora, ó Um Então vai Dois Três Não vai Vai nunca Cinco Seis Vou expandir um monte de box Vem uma rapariga Oito Nove Ah, mas aí você tá de brincadeira Dez Oito Meu Deus, seu ESO! Toma, piracetada De brinde O cara já tá louco Meu Deus Segura essa play Chate, quantos anos você acha que ele tem? Você tem voz de ter um... Dez anos, Chate Dez anos, Chate Que dez, cara Dez anos, Chate Ó, como é que você faz um retake de bêbado Ó, retake de bêbado Vou ensinar, Chate Retake de bêbado Se liga, Chate Toma, retake Fui bêbado Nossa Você acha o que é de estar na sua cara É Toma Tá dançando Vem Dez Cheio de bêbado, cuzão Tem aquele chiquitão Aquela clica assim, ó Qual deles? O que fica dançando O anel já Opa Deus Que merda é essa? Ah, não, mano Ah, eu não tô gravando, mano Tem que gravar essa porra, mano Nem fudeu Amassei um pro player mesmo Nem fudeu Ah, mano, puta cagada, velho Que isso? Oh, pode aposentar Não, falta Obrigado 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 pelo apoio É nóis, é nóis Vem Vem Vem, piranha Toma Toma Que poeta Toma Sai, cara Sai, cara Sai, cara Ai, cara Toma Ai, é Ai, é Ai, é Adão Toma 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 Dança de bêbado Ai, é Ai, é Ai, é Essa aqui, ó Dança de bêbado Ou essa, né Ou essa, né Valei Mano, essa skin sua é Mohara Não é, não Essa skin é skin de bêbado, cara De bêbado Porra, de bêbado Tá brilhando, né Ai, tô duro Vai Ele Ai, que cara retardado Mano, preciso tomar mais cachaça Ô, vou pegar mais uma cachaça Já volto, peraí Voltei, voltei Olha o barulhinho Nossa, uma delícia, pai Hum Agora eu vou ativar o modo Free Build É 1v1 Situation And the best player Brasil My friends No modo Nossa, mano Que que é isso Dale, vem Vem Vem, fi, vem Eu tô indo Eu tô indo Eu vou cair de boca Vem Toma Chitão Chitão Ops Dale, dale, dale Jogou muito Você sabe seu nome? Ah Às vezes eu sou o mais conhecido como Neguinho do mototaxi Mas também Ah, não é possível esse cara, mano Ô, namoral, o bêbado não sabe atirar, velho Vem Ô, namoral, me passa o segredo aqui Que que é isso, mano Hum Um dia quando você tiver 10 anos, você vai descobrir Não posso falar 10? É É o que eu tenho agora metade Aí tu tiver com 10 anos e bêbado 10 anos que ele viu só o quadrado, só se forro O cara doente. Nossa, mano. Bem. Ah, fã fô, merda. Então, bem. Então, bem. Olha o retake. Detente de quem tá bem. Bem? Então, bem. Não bebam, pessoal. Vai mal passar muito. Bebam, pessoal. Que é isso? Mas só quando você estiver 10 anos, pessoal. Bebam quando você estiver... 10 anos, cara. Só com 18 e com responsabilidade, gente. Bem, o pai tá aqui fazendo dança de bêbado. Caramba, a gente tá muito clínica. Agora você morre. Vem, cuzão. Ah, não, tio. Não, são fã deles agora. Me mostra pra sair do bêbado aí. Vai, vai, vai. Faz aí. Toma. Vou te deixar amanhadinha. Ah, me deixa amanhadinha. Valeu, mano. Tamo junto, velho.